Desde a última semana, Novo Hamburgo conta com o Centro Judiciário Regional de Solução de Conflitos e Cidadania. É o SEJUSC. O serviço busca proporcionar aos cidadãos um local para resolução de seus conflitos, através de acordo com as partes envolvidas. Para explicar um pouco sobre o novo espaço, nossa convidada de hoje é a doutora Cristiane Roup, que é a coordenadora do SUGESC aqui da comarca de Novo Hamburgo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, como eu falei dessa breve introdução, o principal objetivo é trazer essa aproximação fácil das pessoas com a justiça. Antes dessa instalação, como que aconteciam essas resoluções aqui em Novo Hamburgo? Nós sempre tivemos alguma forma de contato e de melhor aproximação da justiça com a comunidade, especialmente através dos juizados especiais cíveis, que é uma justiça um pouquinho mais célebre. Mas essa é uma proposta completamente diferente, porque ela é um pouco mais abrangente e porque nós vamos poder ter as pessoas dentro do poder judiciário para fazer acordos e para fazer processos mediados, que é um pouquinho mais do que acordo, é um acordo mais qualificado, digamos assim. Bem, para trazer alguns exemplos aí, que tipos de processos, de situações que poderão ser recebidas aí? Nós vamos poder ter processos de condomínio, vizinhança, questões possessórias. Todos os processos que também têm competência do Juizado Especial Cível podem vir a ser resolvidos nesse centro judiciário. Outros conflitos de inventário, no futuro também família, por enquanto ainda a família não ingressa, né? Mas os outros, todos os temas cíveis são tratados nos sejusques. E o que é importante que as pessoas saibam é que basta fazer um pedido lá no sejusque, que fica no térreo do fórum, não precisa necessariamente ter um processo ainda instalado, bastando que a pessoa indique o nome da outra pessoa que quer conciliar, indicando o nome, o endereço ou o e-mail, e a maior qualificação possível dessa pessoa, né? Os dados completos, vai se marcar uma conciliação ou uma mediação e a pessoa pode resolver o seu caso sem mesmo ter um processo. Agora, no início, nós vamos pegar alguns processos que os colegas, outros juízes já estão selecionando e vamos trazer para o sejusque para fazer a mediação desses conflitos agora no início. E daí, toda a região, é importante que se diga, porque não vai ser, não abrangerá só no Vomburgo, né? Nós vamos também ter Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Portão, Parobé, São Sebastião do Caí e Itacoara, que poderão fazer uso desse centro judiciário. Nossa, são muitas cidades aqui da região, né? São comarcas até, na verdade, abrangem mais cidades ainda do que esse número que eu estou te dizendo. Então, é uma boa oportunidade para as pessoas de pacificação social. Essa é a ideia. É exatamente o que eu ia perguntar, né? Que às vezes a gente fala, bem, eu vou ter o meu nome colocado lá, mas e aí, como é que é feito? A pessoa é chamada? Como é que funciona essa questão de conciliação mesmo? É pacificação, né? É pacificação. A ideia é que as pessoas mesmo tentem resolver os seus conflitos. Nós temos mediadores que foram treinados e capacitados, e que vão fazer essa intermediação. Então, as pessoas vão, ou se já tem um processo judicial, pede para ir para a mediação, ou chega e é chamada outra pessoa com quem ela quer tentar um acordo, nós vamos chamar essas pessoas que vão passar por um momento em que elas vão poder falar muito, né? Porque hoje no judiciário se tem pouco espaço para que as pessoas, para que as partes tenham a liberdade de falar. E com a maior imparcialidade, neutralidade dos mediadores que foram capacitados pelo Tribunal de Justiça. Então, é a garantia de que as pessoas que vão ali, também, o que for dito e o que for conversado no momento da mediação ou da conciliação, vai ficar ali mesmo, né? Se formularem um acordo, ótimo, as pessoas saem dali com o seu problema efetivamente resolvido, né? Se não, aí segue o processo normal. Ah, é exatamente o que eu pergunto. É que muitas vezes as pessoas têm essa questão, bem, ai, não me entendi com alguém, vou processar. Então, eu acredito que, claro, o principal objetivo é facilitar essa aproximação com a comunidade, mas também o judiciário saber que essas questões podem ser tratadas no sejusque. Exato, porque é uma forma que a gente chama alternativa à solução do conflito. Tem alguns conflitos que eles são tão fortes que precisam de uma sentença judicial, ou seja, o que a gente chama de uma decisão verticalizada. O juiz vai lá e diz quem tem a razão. Nessa, é uma outra forma. As pessoas vão sentar e vão poder expor para outra parte, ou para a empresa, né, com quem tem dívidas, né? Todos os seus... Tentar resolver todos os seus problemas para que ela saia dali com tudo resolvido. E ultrapassa os limites do processo. Ela pode ir além do que foi pedido só naquele processo. Pode abranger outros... Se eu tenho uma dívida com um banco, que eu entrei com o processo, mas aí eu peço uma mediação e eu tenho, no meio desse caminho, vou aparecer outras cinco ou seis dívidas, nessa mesma mediação eu posso tratar de todas elas, enquanto naquele processo eu só poderia tratar daquela que é a primeira dívida que eu ingressei. Tá certo. Obrigada por suas explicações aí, doutora. Então, só para deixar claro, as pessoas que podem chegar, já está, o serviço já está funcionando, você falou no térreo do fórum, de Novo Hamburgo. É importante agora, no início, que as pessoas procurem a segunda vara cível, onde eu estou agora inicialmente, mas logo em seguida, nas próximas semanas, já vai ter toda a estrutura montada no térreo. A direção do fórum também pode indicar o local adequado. Sim, é necessário fazer, provavelmente, um cadastro, levar algum documento específico. Sempre é importante levar a identidade, o CPF, o seu comprovante de residência, sempre é bom para que a gente tenha os dados completos das pessoas para poder não errar depois na hora de ter que chamar as partes para conversar. Com certeza. E as pessoas dessas regiões, elas necessitam mostrar que moram, comprovação de residência, que moram nesses locais que poderão ser atendidas? Em princípio, sim. Não é um rigorismo, um pré-requisito, mas como ele é regional, as pessoas, trazendo o seu comprovante de residência, também ajudam, porque às vezes a pessoa é de São Leopoldo e a gente pode orientar. Em São Leopoldo também existe um. Então, é mais fácil a pessoa procurar na sua própria cidade. E daí vocês também conseguem orientar. Exato, exato. Tá certo, obrigada. Obrigada, Bruna. Por sua participação e sua explicação aí para a comunidade. Muito obrigada. Com certeza, é bem importante o Sejusca aqui na cidade. Muito obrigada.